Em São Paulo morreu Rubens de Falco. Ele ficou conhecido pelos vilões inesquecíveis que representou na televisão. Uma cerimônia simples. Foi assim a despedida ao ator que representou um dos maiores vilões da teledramaturgia brasileira. Entre as homenagens, uma da atriz Lucélia Santos, que atuou com Rubens de Falco em Escrava Isaura. Na novela, exibida em 76 pela TV Globo, ele era Leôncio Almeida, personagem que marcaria toda a sua carreira. Rubens de Falco passou dois anos internado nesta clínica em São Paulo para tentar se recuperar de um derrame cerebral. Hoje cedo, teve uma parada cardíaca. Ele não era casado, nem tinha filhos. Dedicou toda a vida à profissão. Rubens de Falco começou a atuar em 61. Fez mais de 20 novelas, 4 minisséries. Passou alguns anos afastado das telas e dos palcos. E justificou a ausência dizendo Quero que lembrem de mim por grandes papéis. E será por seus personagens que Rubens de Falco vai continuar em nossa memória. JUR Menge, rost слов mlákos للétudionovia, buzz com LOMES de Tararde. JURwave Jura